Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vinda a este canal. Eu me chamo Denise Mulatieri, se você ainda não me conhece, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação. Nós somos quase 4 mil inscritos, então vamos ajudar a nossa família a crescer. Hoje, como vocês viram no título, eu vou trazer uma resenha para vocês de um produto que é lançamento da Nala Makeup e eu queria muito testar usando aqui, né, falando minha opinião para vocês, que é do meu Blurzinho querido, que ele é um primer com cor. Olha que legal, né? Então vamos lá para o vídeo. Aqui, como vocês podem ver, a embalagem eu achei uma gracinha, achei super fofa. Fala meu Blurzinho querido, Promete o efeito mate, suaviza a aparência dos poros dilatados, oil free e cobertura natural. O modo de usar é aplicar uma quantidade suficiente, espalhar no rosto. Aqui atrás tem a composição dele. Aqui explica um pouco mais sobre o produto, aqui na lateral. Fala que é um produto multifuncional, é um primer com cor, que deixa a sua pele com um efeito aveludado, poros minimizados, preencha as linhas finas e tem um efeito mate. Curta em pigmentos translúcidos, ele se adapta a vários tons de pele. Tem vitamina E em sua fórmula e seu efeito siliconado deixa a pele linda e uniforme. Tem o selo de coat free e vegano, gente. A Nala Makeup é uma marca muito interessante, porque a maioria dos produtos deles são coat free e veganos também, o que eu acho muito legal para uma marca bem acessível. Os produtos deles não são muito caros. Eu paguei em torno de R$18 a R$20, vou deixar o preço exato aqui na tela que eu não lembro de cabeça. E a minha cor, ó, ela tá aqui na caixinha, na frente da caixinha, é a cor 02. Aqui fala, né, sobre se adaptar a vários tons de pele, porque o pigmento ele é translúcido. Sobre o tom de pele, antes de usar aqui, eu queria comentar com vocês. Eu achei muito pouco o tom. Se eu não me engano tem quatro tons, vou deixar uma foto aqui para vocês. Eu achei bem pouco a quantidade de tons, o que me assustou um pouco. Eu falei, como assim? Só tem isso, né? Mas aqui fala que se adapta. Então eu acho que eles fizeram tons, aí vai se adaptando conforme a pele. Eu não sei, gente. Eu vou testar agora, tá? Junto com vocês. Essa resenha é, tipo, real, assim, juntinho. Não testei antes. Se ele for bom, vou vender na minha loja online, vou deixar aqui embaixo para vocês. E vamos lá. Assim que você tira da caixinha, a embalagem é a mesma, tem as mesmas coisas. É a embalagem em bisnaga, então também dá para a pessoa usar até o final. Você pode rosquear e usar até o final. Eu sempre falo isso nos meus vídeos de resenha, que eu gosto muito. E vamos lá, ó. A frente é assim. Eu vou aplicar em metade do meu rosto. Meu rosto está sem maquiagem. Meu rosto está sem nada, só lave ele agora. Não passei hidratante, nem primer, nem nada. Porque se esse daqui é um primer, a gente quer ver o resultado mesmo. Vou aplicar usando uma esponjinha macia da Casme. Nossa! Parece que só tem ar, eu aperto e não saiu nada. Pera aí. Ah, vem 20 gramas de produto. Não sei, gente. Não sai, ó. Vou aplicar com essa mão, ó. Pera aí. Vou fechar e vou... Dar umas batidas. Agora sim. Olha, gente. A cor na esponja. É como se fosse um... Uma base, olha. Que legal. Vou dar um zoom maior para vocês verem. Ele promete minimizar os poros. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu acho que eu acabei pegando demais. Ó, vocês podem ver, gente. Eu vou dar um zoom maior. Não se assustem. Vocês podem ver que aqui tem uns poros, ó. E a hora que eu passei, está até dilatado. Mas é um primer. Você vai aplicar como se fosse uma bala. Eu vou aplicar no rosto inteiro, gente. Porque se tem cor, isso é um primer. E se tem uma cobertura leve, dá pra gente usar no dia a dia, né? Como se fosse um baby cream, porque é bem baratinho. E como vocês viram, eu estou com bastante marquinha de acne. Eu achei que só essa primeira camada ficou uma cobertura legal, gente. Olha. Né? Deu uma uniformizada. Gente, puxei um zoom nesse outro lado do rosto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem uns cravinhos aqui ainda. E, ó. Os poros aqui estão bem dilatados. Então, nesse lado do nariz também tem um pouco. Então, eu vou passar aqui nessa outra metade. Pra gente ver se realmente funciona. Essa é a outra metade, ó. Com o blur, nesse lado sim. Confesso que eu estou gostando, gente. Estou gostando. Ai, gente. Espirou muito, eu acho. Ah, socorro. Vou pegar um pouco pra espalhar na teta. Ele tem um cheirinho suave de alguma coisa bem gostosa. Eu não sei explicar o que que é. Mas é um cheirinho bom, sabe? Ó, gente. Aqui, né? Onde estava sem. Aqui. No nariz. Onde eu tenho mais os poros dilatados. Mas eu achei bem legal. A cor, achei legal. Se adaptou no meu rosto, né? Tá da cor do meu pescoço. Vou aplicar uma camada de base aqui em cima do meu rosto. Pra gente ver como que fica essa parte aqui com base. Se dá pra construir camada. Porque ele não é feito pra usar só ele. É uma base. Ele é feito um blur, né? Ou seja, um primer, né? Dá pra você usar também como base. Mas... Não. É a proposta dele. Eu vou usar essa base da Ruby Rose. Que é a Natural Look. Minha cor é a Lude 03. E vou aplicar em metade do rosto primeiro. Pra gente ver. Gente, esse é o lado com a base, né? O primer mais a base. E esse é o lado só do primer. Eu vou dar um outro zoom pra vocês verem aqui. E pra mim dar o veredito final. Vou até pegar meu espelho. Vocês podem ver, né? Que aqui é a cobertura da base. Já dá uma cobertura a mais. E aqui é só a cobertura dele. Aqui eu achei que minimizou super bem os poros. Só com ele. E aí Eles não vão sumir, lógico. Porque eles são muito dilatados. Mas deu uma minimizada bem... Bem legal com esse primer embaixo. Sim, com metade e metade. Porque eu vou gravar um mini vídeo lá pro Instagram. Se você não me segue. É arroba. Vlogs flor do menina. Então eu vou ficar com o rosto assim, tá? Porque eu vou tirar tudo. E, gente, vamos pro que eu achei. Eu achei a embalagem super fofa. Como eu falei pra vocês. Eu dou uma nota boa por causa da embalagem. Por ser coat free, vegano. A proposta é um primer com cor. Que deixa natural tudo que a gente mais quer pro dia a dia. Pra ir trabalhar algo mais natural. Que não parece que você tá rebocada assim com uma base, né? Por exemplo, essa daqui da Ruby Rose. Que é natural. Ou que tem desenha dela aqui no canal. Vai lá ver. Mas ela tem uma cobertura mais forte. Então se você tem uma pele legal assim. Não tem muitas manchas. Esse primer com cor. Achei bem bacana. O ponto negativo é a tabela, né? A paleta de cores. Eu achei pouca. Mas é que fala que se adapta aos outros soros de pele. Se você usa, tem pele retinta, pele negra. Deixa aqui embaixo pra eu saber mais sobre isso. Eu achei que deixa um aspecto sequinho mesmo. Bem abeludado. Não transfere muito no dedo. Que é bem legal. Tem um preço legal. O produto é bom. Achei uma belezinha, gente. Pra esse lançamento. Talvez você não encontre tão cedo assim nas lojas. Mas com certeza na 25 de março. Ou em outras lojas. Você já acha pra comprar. É isso então galera. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Faz tempo que não vem uma resenha negativa aqui. Que bom, né? Por sinal que as marcas estão fazendo produtos legais. Ou que pelo menos eu gosto. Lembrando que essa é a minha opinião. Você pode ter outra opinião. E deixe aqui o que você achou. Se você quer comprar. Se você quer testar. E é isso então. O Megabezes. Fique com o papai do céu. E comigo com essa cara assim, né? Metade, metade. Tchau, gente.